Nosso projeto de inovação se chama Erradica.Zica. O mesmo visa criar um sistema para contenção e erradicação de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Eliminar água parada de locais que conhecemos não resolve o problema. O Aedes vai encontrar vários locais que você não conhece e de lá surgirão centenas de novos Aedes. Libelas e Aedes transgênicos se inviabilizam na prática por serem processos caros e por demandar milhares de pessoas para disseminá-los. Para acabar com tais doenças é preciso quebrar o ciclo de contaminação entre o homem e o Aedes. Nosso sistema visa criar armadilhas com foco nos Aedes, mas que atraiam, capturem e matem. Mas nem todos os Aedes vão ser mortos pelas armadilhas, é claro. Como segundo elemento do sistema, incorpora-se um protocolo com medidas profiláticas e corretivas para contenção e erradicação das doenças causadas pelo Aedes, definindo ao homem como interromper o ciclo de contaminação e o quando, como e onde são as melhores oportunidades de matar os Aedes. O sistema fecha com um aplicativo especialista inteligente que traça rotas seguras para as pessoas se deslocarem. Observe uma pessoa se deslocar de um trabalho para o trabalho, por exemplo, no SESI. Observe agora o sistema entrando na nuvem e localizando focos de doenças próximas do trajeto da pessoa e calculando áreas de risco onde nessas áreas tem trechos de possível infecção no trajeto. O sistema avalia então uma nova rota segura fora dessas áreas de risco e a pessoa chega então ao trabalho sem nenhum problema. O nosso sistema será mobile e desktop. Obrigado.